A Ti, Senhor, toda majestade, todo poder, pois Tu és santo. A Ti, Senhor, toda majestade, todo louvor e toda adoração, ser exaltado, Rei dos Reis, pois Tu és o Senhor, ser exaltado, Rei dos Reis, pois Tu és o Senhor. A Ti, Senhor, toda majestade, todo poder, pois Tu és santo. A Ti, Senhor, toda majestade, todo louvor e toda adoração, ser exaltado, Rei dos Reis, pois Tu és o Senhor, ser exaltado, Rei dos Reis, pois Tu és o Senhor. Mais uma vez, vamos declarar que o nosso Deus é exaltado. Ser exaltado, ser exaltado, Rei dos Reis, pois Tu és o Senhor, pois Tu és o Senhor. Eu sou Ele, sou Jesus, é Senhor, pois Tu és o Senhor. Vamos declarar que sou o Senhor, é Senhor, pois Tu és o Senhor. Pois Tu és o Senhor, pois Tu és o Senhor.